E se você gosta de atividade física, não perca tempo. A PUC oferece treinamento esportivo de graça. Os alunos podem escolher modalidades esportivas como basquetebol, handball e voleibol. O treinamento esportivo é destinado a todos os acadêmicos da PUC-GREAS que têm interesse em participar de competições universitárias. As inscrições estão abertas. O projeto visa formar as equipes para disputar competições a nível local, regional, nacional e até internacional. Já tivemos atletas participando e representando a instituição fora do país também. Os treinamentos têm como objetivo melhorar a capacidade física, técnica, tática dos jogadores. E alguns atletas que já treinavam anteriormente têm a oportunidade de continuar os seus treinamentos aqui na instituição. E essa atividade oferecida pela universidade já descobriu muitos talentos. O Marco Aurélio, aluno de educação física, é um exemplo. No primeiro período a gente tem a aula de atletismo, que é a aula normal. E participando das aulas eu conheci o treinamento que a PUC oferecia nas nossas próprias aulas. E dali eu comecei a gostar do esporte. O professor também incentivou por ver que tinha um pouco de habilidade com esse esporte. E dali eu conheci essa modalidade do atletismo. O Marcelo já fez a inscrição para participar do treinamento esportivo. Acabei de fazer, inclusive, fiz pela internet. Está bastante fácil o acesso. E seria uma ótima maneira de trazer mais pessoas que não estão sabendo disso. A gente pretende divulgar melhor, para que mais pessoas tenham acesso e mais pessoas possam participar. E você, ficou interessado? Perde tempo não. As aulas são gratuitas e começam em março. O prazo de inscrições é durante todo o semestre. Mas é importante que o aluno entenda que a preparação para as competições que ocorrem agora no mês de maio são o foco principal. Então, a gente está pedindo que os alunos antecipem essas inscrições no mês de fevereiro ainda. E os treinos já iniciam na próxima semana. E os treinos já iniciam na próxima semana.